Ô, seu Rona, o seu vê, né? Eu tava falando que sou. Eu sou um pobre e um mídia, eu moro na Vila Vintém, sabe? Vila Vintém é de Bangu, depois da rima, entra pra esquerda, sabe? Mas eu me encontro aqui com o pessoal do Societa. Aqui tem seu Jorge Guila, que vem aqui, doutor Pitangu, vem o Chiquinho Escapa, sabe? Vem Oliver Priscot, aí vem a rapaziada toda do Societa. Então aqui eu aprendo tanto com os pobres como com os ricos, sabe? Cada vez que a gente fala com as pessoas, a gente aprende, né, seu Rona? Claro, como já dizia Sócrates, inclusive. Quanto mais eu sei, eu sei que menos sei. E o Zico, o que é que respondeu? Como Zico? Não Sócrates falou pro Zico, não? Não. Zico não tá na vida. Sócrates, Sócrates, não jogador de futebol. Sócrates, o filósofo, o grego. Sócrates de Xantipa. De como? De quem? Xantipa, sua mulher. Ah, mesmo? E a semáfora? E tem a Jurima também, que é o argazal e uma mamita. Tem uma que eu dou marmita, eu tô aqui agazal. Sabe como é pobre, né? O pobre não tem outra coisa a fazer, a não ser amar, seu Rona. Então o que é que nós pode fazer? O senhor é rico, que o senhor é rico. Não sabe o que é que o pobre passa pra poder... Bom, seu Rona, eu vou chegar. Eu vou chegar, vou até em casa, sabe? Que a minha irmã teve um neném. Onde você vai? Minha irmã teve um neném, eu vou ter aqui em casa. Sua irmã casou? Eu não sabia, Didi. Nem foi precisa, né, cara? É o seguinte, modos que a criança nasceu, levou 18 meses pra nascer, seu Rona. Não, Didi, vou dizer uma coisa a você. Tá enganado, Didi. Uma criança pra nascer demora 9 meses. 18, não. Esse nasceu pela NPS. Demorou, foi na fila. Vale o tempo, então deve segurar a mãe um pouquinho até. Regi, é bom ver você novamente. Bom, como você sabe? Eu estou tentando se encontrar em contato com você. Ah, realmente? Você acha se eu tosse? Claro que não. A mãe dele tá tossindo? Não, acha se eu tosse? Ah, acha se eu tosse? Não, você pode sentar. Oh, claro, claro. Ele parece como um ser humano, mas é fácil de saber. Ok, você sabe, é só um ser humano. Ele está passando aqui, tem um perigo na bar. Ok, ok. Como você está? Muito bem, André. Como a família? Muito bem, André. Muito bem, André. A sua filha? Sim, ela está ficando grande. Oh, ela está ficando velha. E você está ficando velha, cara? E você está ficando velha, cara? She, ela, a filha dele. Outro assunto? Sim, claro. Go on, go on. Can I? Sim, senhor. Deixa eu começar. She's about three and a half now. Getting bigger, né? Oh, really? All the time. Nice. We're getting older, yeah. Let's go. But anyway, so I've been trying to get in touch with you because I want to talk some business with you. What is this? Sofrando a boca da gente. You're talking with a hot water in the mouth? No, the issue here is English. English. Ah, English. I'm going to say it. I'm not 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 going to say it because I'm defending the Guaraná, the Guaraná, the Guaraná, the Tadeba. Ah, por favor, deixa a gente conversar. She's, 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 she's. Are you talking about business? Yeah, business, 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 yeah. Vamos buzinar, se quiser buzinar, vamos pro chacanha. Business. Buzina. Business, não, business, negócio, negócio. Ah, buzina, negócio. Didier, assim não dá, Didier. Claro, go on. Let's go, please, por observa. Very much. Very much. Very kind, yeah. That's us talking. Well, business, you know, the problem is... Problem is I've got some problems with bodyguards. Tem bodyguards? Tem fazenda, tem bodyguards, tem bodyguards na fazenda dele? Bodyguards. O que é isso? Bodyguards. Bodyguards, significa guarda-costas, com problema, precisa de segurança. Por que precisa de segurança? É outro assunto, estamos conversando aqui. É o seguinte, quando ele vai fazer os shows dele, a mulherada invade, agarra ele. Ah, essa não. Por quê? Agarra ele, não é calvista? Porque, mas agarra-se mesmo, é uma loucura. Você vai dizer o que é? Não tem ideia. Chamo por você, ninguém atende. De repente, uma luz acende. Ela não está. Me diz a voz que vem do interfone. Não sei se vai chegar. Volte amanhã, mas antes telefone. Ela me deixou desiludido. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Eu vou telefona. Meu telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Eu já não sei se eu fico. 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 Eu já não sei se eu fico.